Eu sou poeta, ela é escorpião Eu trabalho a beça e ela malha assim No dia de chuva, prefiro me molhar E ela se descuta em noite no ar A nossa história nunca vai se acabar Ela paga a vela, eu rezo pra senta Ela canta e é dela, nunca entrei no tom Se faz reviado, ela quer viajar Já eu acordo tarde, o que vou ficar? A nossa história nunca vai se acabar Algo singular, estranha paixão, meio de Troia Outro da Grécia, eu sou o lar da praia Ela é do sertão, o nosso romance é pura viração É pura viração Eu sou poeta, ela é escorpião Eu trabalho a beça e ela malha assim No dia de chuva, prefiro me molhar E ela se descuta em noite no ar A nossa história nunca vai se acabar Ela paga a vela, eu rezo pra senta Ela canta e é dela, nunca entrei no tom Se faz reviado, ela quer viajar Já eu acordo tarde, o que vou ficar? A nossa história nunca vai se acabar Algo singular, estranha paixão, meio de Troia Outro da Grécia, eu sou o lar da praia Ela é do sertão O nosso romance é pura viração É pura viração É pura viração Pura viração Pura Mas pura viração Pura viração Pura vira viração É pura viração Pura viração Pura viração Pura Mas pura viração Pura viração Pura vira viração Amor singular, estranha paixão Vim de Troia, ojo da grécia Eu sou lá na praia, era do sertão O nosso romance é pura viração É pura viração É isso aí amigos, se vocês gostam desse tipo de conteúdo Literatura, poesia, declamação, literatura de cordel Então se inscreve aí no meu canal A inscrição é gratuita e você vai estar recebendo esse tipo de informação Para assistir aonde e quando quiser Um grande abraço do João Araújo E até a próxima declamação